Vamos lá Eu vou continuar pobre em 2022 Não Vai tomar me pra lá Senta pra lá, por favor Débora falou que eu tinha que botar o ódio pra Vai fora Conta pra mim uma coisa que você nunca comeu Mas tem certeza de que é ruim Ô Júlio Mas ele é legal O Hospital Regional Vale do Jaguariba Está localizado no entroncamento Dos municípios de Limoeiro do Norte Mora da Nova e Russas A margem da BR Puta que pariu, rapaz O pior é que derruba a gente Lá vem outro Esse bagulho aqui é laranjado Eu quase cai Sai daqui Pra quem está preocupado Não aconteceu nada Obrigado I want to feel like It's raining on me Ok Don't you open up that window Tchau 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 Tchau